Quero saber sobre CMV, Mercap e outras estatísticas. Pois é, então tem que participar mais das minhas lives no YouTube, que lá a gente fala muito sobre esses termos, tá bom? CMV, C de custo, M de mercadoria, V de vendida. Então, quando eu compro a mercadoria do fornecedor, ela não é minha, ela é do fornecedor. Quando eu vendo essa mercadoria, o dinheiro todo não é meu, uma parte é do fornecedor e outra parte é minha, tá bom? Então, CMV é o custo que aquela mercadoria tem pra mim. Por exemplo, eu comprei uma de piruna por 10, vendi por 15, eu ganhei 15 reais, não, eu ganhei só 5, porque 10 já era do fornecedor. Olha, o preço da de piruna não é esse, tá bom? Antes de você pensar em alguma coisinha, e vou te falar uma coisa, se você tá aqui no Stories, vai lá pro GTV pra ver o completo, tá bom? Beleza? Pois é, então vamos lá. Outra métrica importantíssima para a sua farmácia, além do CMV, tá bom? Tem também o ticket médio, que é você verificar quanto cada cliente, né? Quanto cada pessoa comprou na sua loja. E quando você verificar o ticket médio, também é interessante você verificar o ticket médio por funcionário. Não sei se você tem funcionário na sua farmácia, tá bom? Lá em nossa loja a gente tem, são quatro funcionários lá na loja. Então você também, a gente pode, cada um tem o seu login e cada um a gente olha o quanto vendeu. Porque, por exemplo, o funcionário A, ele vende 50 reais de ticket médio e o B só vende 10. Então é interessante você ter essas métricas associadas na sua farmácia, tá bom? Então, métrica de CMV, métrica de ticket médio, métrica de mercap, tá bom? Que é o valor que você marca o seu produto. Por exemplo, o meu produto, vamos supor de pirônia, ela me custa 10 reais e aí eu quero botar um mercap de 50%, então eu vou vender ela por 15. Ah, Tiago, você está tendo lucro de 50%. Não, eu tenho um mercap de 50%. O lucro é bem menor, certinho? Por quê? Porque eu ganhei 5 de 15, então em torno de 30 e poucos por cento, certinho? Então, são métricas que você pode avaliar na sua farmácia, certo? Mas antes, eu vou te falar uma coisa aqui. Se você está aqui no GTV, já deixa aí o dedão no coraçãozinho, tá bom? Então, curte aí e já deixa o seu comentário para eu ver que você está gostando desse vídeo e eu posso fazer mais vídeos por esse. Além disso, é muito importante para mim esse comentário, tá bom? Que aí eu me balizo para que eu possa cada vez melhorar mais ainda, tá bom? A sua experiência aqui comigo, certo? E se você está aqui no YouTube, tá com o dedão aí também no joinha, certo? Deixa o comentário também e se inscreve nesse canal para que a gente possa aumentar cada vez mais esse canal e trazer mais conteúdos para você, tá bom? E lembra, toda quarta-feira tem live ao vivo, certinho? 15 horas da tarde, então quarta-feira, 15 horas, reserva já na agenda aí as lives, certo? Então, lá no YouTube, a gente tem aí cada live a gente já botou desse mês, então já clica aí e bota aí para que você não esquece, tá bom? Então, para você não esquecer, para deixar lá marcado para que o YouTube possa te falar quando a gente chegar no ar, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Tiago, a gente já falou hoje de CMV, a gente já falou aí de Ticket Médio, a gente já falou de Mercap. Só essas estatísticas é interessante para a minha loja? Não, mas já é um início. Se você não trabalha com nada, você tem que, a partir de hoje, trabalhar com essas, tá bom? Uma outra estratégia, ou melhor, uma outra estatística, certo? É o desconto, certinho? A média de desconto no Brasil é quanto? Sei lá, a média de desconto no Brasil é 25%. E por que na minha loja só trabalha com 10%? A média de desconto no Brasil é 80%. E por que na minha loja só trabalha com 50%? A média do Brasil é 20%. E por que na minha loja trabalha com 50%? Então, é interessante você verificar qual é a média do mercado, certo? Qual é a média de Ticket Médio, de CMV, de... Tudo isso a gente fala também lá no treinamento completo, certinho? Então, a gente está passando aqui bem rapidinho, certo? Só para você entender que existem métricas para tudo, para você saber se está no caminho certo, se é a sua loja. Porque às vezes você fala assim, poxa, Tiago, eu vendo, vendo, vendo e estou sempre pobre. Eu vendo, vendo, vendo e não sobra dinheiro. Então, você precisa entender onde é que está cada dinheiro desse aí, certinho? Eu tenho aqui uma live que eu trouxe cada item desse, a gente debateu e falou. Então, procura aqui enquanto ela está no ar ainda, certinho? Ela está no ar e procura aí para que você possa ampliar mais ainda o seu conhecimento. Eu falo lá bem detalhado, certinho? Um passo a passo aí para que você possa construir essas métricas. Então, está aqui comigo. Que Deus te abençoe enormemente. E se tiver alguma dúvida, deixa aí para que a gente possa responder, tá bom? Até mais!